A nova Beira-Rio, inaugurada recentemente, está agora sob a administração da Prefeitura de Caxias. A obra foi executada em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Turismo, e agora receberá toda a programação de manutenção e limpeza ofertada pelo município. E nós já estamos colocando a Beira-Rio no nosso cronograma, tanto na parte de manutenção, tanto de manutenção de jardinagem, manutenção de brinquedos, da academia ao ar livre, questão de segurança, tudo isso, nós estamos já, através da Secretaria de Infraestrutura e de Urbanismo, cuidando também agora na Beira-Rio. A obra foi executada com mais de 2,5 milhões de reais. E a nova área de lazer conta com bancos, iluminação em LED, área de estacionamento, academia ao ar livre, tótens com homenagens a poetas caxienses e arquitetura de época, além de quiosques. Quem utiliza o novo espaço percebe os ganhos para a cidade. Está maravilhoso, maravilhoso. A gente passou no dia da inauguração, então essa parceria da Prefeitura junto ao Estado do Maranhão, a cidade só tem a ganhar, a cidade ficou, deu outra vida, essa parte aqui jamais imaginava que ia dar essa vida toda. Então o nosso prefeito também, que é engenheiro, ele está de parabéns. E a cidade em si, a população foi que ganhou. A Avenida Beira-Rio antes abrigava lavadores de veículos, que foram remanejados para o parque da cidade pela Prefeitura de Caxias. Com isso, a nova área de lazer da cidade ganhou também em proteção ao rio Itapecuru.